Essa que é a minha declaração de amor a você Certo, então acho que todos somos seus acabistas agora Todo teu Minha Toda minha Meninas, meninas, garotas, bailarinas Juntos Essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha Minha Sim, sim, sim Hoje Sou feliz Com você é tudo o que sonhei Todo mundo comigo agora, vai! Ai, eu te amo Ai, galera de Salvador Ai, eu te amo, meu amor Ai, eu te amo O meu sangue perde por você Faz som, mais som Ai, eu te amo Quero ouvir, quero ouvir Ai, eu te amo, meu amor Ai, eu te amo Com o meu sangue perde por você Vai, você Vai, eu te amo Essa é a minha filha Dança com o palco aqui, lá Você é o que quero Paragrafia Eu sou Prisioneiro 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 Desse seu amor De novo comigo Ai, eu te amo 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 O meu sangue perde por você Obrigado! Obrigado! Obrigado, Salvador! Obrigado, Salvador! Obrigado, camarote Daniela Mercury Obrigado, Salvador!